Bom dia! Hoje estamos fazendo um vídeo de dia! Olha que lindo lugar, gente! Estão vendo? Muita de café dos nossos amigos Everton e Fábio. Onde? Na frente da Praça Zório, bem no centro da cidade. Vamos lá, vamos conhecer então! Olha que charme! O pessoal está preparando a pincenha aqui da frente. Adorei! Olá! Olá! Adorei! O cheiro é bom, gente! Olha lá, os preços já estão aqui. O pessoal já pode ver a entrada. Gente, sério, olha que lugarzinho mais fofo! Não é demais! Estou sentadinha aqui. Não chegou minha convidada ainda. Mas eu já pedi, antes de tudo, um pedacinho daquela pizza antes do almoço. Porque assim, lá embaixo serve a pizza. Mas aqui em cima, o chefe Gilberto está lá e ele prepara umas delícias. Nhoque, polenta, sei lá, o subuco. Gente, uma infinidade de coisas que eu vou descobrir agora. Cara, ainda bem que eu estou com fome porque eu sou italiana e eu gosto disso! Estou ansiosa! Tá, gente, enquanto minha convidada não chega, eu vou experimentar uma pizza. Provavelmente eu vou sair daqui rolando, mas olha isso! R$5,90 essa pizza de pizza. Show de bola! Caraca, gente, que pizza boa! Meu Deus do céu! Meu Deus, uma das melhores pizzas margaritas da minha vida. Agora sim! A nossa convidada chegou! Gente, a nossa convidada é famosérrima. Eu, na verdade, admiro muito o trabalho. Estou bem feliz que a gente vai conversar um pouco hoje, que eu vou conhecer melhor. Porque, na verdade, só conheço assim de admiração. E estou bem feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Vamos comer hoje? Vamos! Em vez de cantar, vamos comer! Vamos comer, vamos cantar! Chegou aqui a nossa comidinha. Olha! Gente, vamos começar então com o Carpaccio. Olha que delícia! Gente, eu comi toda aquela pizza. Hoje acho que eu vou olhar a Angela comer! Gente, o papo tá tão bom, tá tão bom, que a gente não tá nem filmando, né? Pois é, é diferente falar, gente. Fazer uma terapia. Não, a gente tá conversando, eu tô sabendo tudo sobre o mundo artístico aqui. Gente, que admiração! Tô adorando! Tô adorando! E tá chegando aqui uma polenta cremosa com galinha caipira. Angela! Nossa! Eu vou comer só um pouquinho. Só... Ah, não! Eu vou comer inteiro! Eu vou comer inteiro! Nossa, gente! Gente, eu tô descobrindo aqui que a Angela tá cheia de novidades aí. O que que pode contar, Angela das Novidades? Lançamento do meu IP, do meu primeiro IP. IP, gente! Eu nem sabia o que era o IP! Olha como eu só não tinha nada! Acabei de descobrir que IP é tipo um CD menor. É, tipo... Não é um CD, assim. Normalmente um CD tem oito músicas. O IP você lança... Não físico, no caso, né? Três músicas já é considerado um IP no máximo quatro. Não, e pelo que ela contou, eu tô tipo louca pra ouvir, gente! É muito lindo! Muito lindo mesmo! Pela gravação, pela música, pelo negócio original que ela falou. Nossa, eu tô tipo super curiosa aqui! Vamos ver se a gente descobre alguma coisa a mais! Vai olhar uns vídeos novos também. Ai, meu Deus! Onde que a gente pode ver? Mas não é música própria, é música inédita. Tá, e onde que a gente pode ver? No meu canal! Ah, olha! Vou botar bem aqui, ó! Minhoque de batata salsa! Ai, gente! Olha o cheirinho! Gente! E é meio fitness, hein? Meio fitness, hein? Batata salsa! Acho que não! Nada que... Ilusão, às vezes, é importante! Tá, eu vou filmar pra você comer não, né? Não, você não sabe! Onde ela sou? Canta e come! Para Dani Machado! Que delícia! Fotos! Você tirou? Tudo! E agora chegou a hora a criticar! Cara, isso aqui é morango com manjericão, é isso? E essa aqui é uma banova, gente! Vamos dividir? Vamos dividir as duas! Um pedacinho de cada um! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Vamos experimentar! Cara, eu tô com muita curiosidade pra experimentar essa! Eu também, mas eu vou experimentar o da nossa! Nossa, é diferente isso! E é muito leve! Gente! É uma espuminha! É uma espuminha! Gente, vou fazer algumas perguntas, então, pra nossa convidada! Primeiro lugar que eu vou perguntar, qual é a sua comida favorita? Muito bom! E a comida favorita? A comida italiana! A comida italiana! Ah, eu não sou! Que coincidência! É, mas eu devo ter um sanguinho italiano com certeza! Eu gosto de massa, de lasanha, faço uma lasanha deliciosa também! Gente, duas! Eu amo lasanha! E eu faço uma lasanha boa também! Ai, que bom! Vou virar! Deixa eu... Vou fazer uma lasanha pra vocês verem que eu sou uma lasanha pra mim! Combinado! É... Outra coisa, sabe o que eu sou curiosa pra saber? Qual é a sua música favorita? A minha música... É difícil ter uma música favorita, né? Eu posso falar meu estilo musical favorito? Ah, eu acho que... É difícil isso, mas... Eu acredito que toda música que me emocione naquele momento... É a minha música favorita do momento, assim, tipo... Mas o estilo musical sempre foi... Eu cresci ouvindo Marisa, MPB... Eu gosto muito de MPB contemporâneo, como Cell, que é uma pintora maravilhosa... E... Gosto muito de jazz, de música... E Angela Soul é Angela Soul mesmo ou não? Não, Angela Soul é porque eu sou Souza! E daí eu fiz Soul, Alma, música... Falei... Ah, Angela Soul! Ai, super combina, né? É... Eu amo, mas assim... Tem muitas pessoas que pensam que eu canto Soul... Ou que vão encontrar uma super cantora de Soul, assim... Nossa, eu imaginava que chegar, assim... E... Não canto Soul, infelizmente! Gosto muito de Soul, mas eu canto música brasileira... É meio que eu precisei... Música brasileira! Música brasileira! E quem... Quem é a sua cantora favorita? Cantor favorito? Ah, é que depende, assim... Às vezes eu gosto muito do compositor, assim... Por exemplo, Caetano Veloso, pra mim, foi um inovador... Aham! Ah... Elice Regina foi... Eu tava à frente do tempo dela, foi uma divisora de água... Assisti o filme dela? Assisti! Cara, eu adorei! Eu li o livro também, antes... Eu não conhecia ela, assim... Depois que eu assisti o filme, achei... Ela é demais, ela era demais! Ué? Achei muito! Uma personalidade fantástica! E, realmente, ela quebrou muitas maneiras... Ela inovou, né? O jeito de cantar... Achei incrível! É... E ela é extremamente atemporal, né? Ela sempre... Você pode ver, eles utilizam as músicas dela hoje... Pra todos, né? Em novelas super contemporâneas, ou... Eventos... Ela é muito... Muito... É... Atemporal! Assim como Cazuza, eu gosto muito de Cazuza! Verdade! Acho que o Cazuza... Então você é uma mesma música brasileira! Oi? Você é uma mesma música brasileira! Eu amo música brasileira! Assim, eu... Eu apreciei... Eu tive sorte que meu pai me ensinou a gostar de Led Zeppelin, The Doors, Jane Joplin... E a minha mãe... A Maria Bethânia, Caetano Peloso, Marisa Monte, Marina Lima... E daí tem as coisas novas que surgem também, né? Eu acho que não existe... Não tem como você definir música boa, música ruim... Tem música que te toca e tem música que não! Bem... Eu concordo! Ai, obrigada! Você gostou de vir almoçar comigo? Ai, eu amei você, sabia? Ai, obrigada! Eu amei tanto! Eu agradeço o teu... Alguém me amizade de ter vindo hoje! Muito mais do que essas comidas maravilhosas... E tem café alguém... Ai, eu gostei tanto que você veio! Quero você na minha vida, viu? Nossa, eu também! Eu amei, gente! Eu amei muito que você veio! Eu gostei de conhecer você melhor! Eu já admirava muito o seu trabalho! Que você é uma pessoa assim... Que você além de ser... Acho que você é assim... Por ser essa pessoa assim... Que tem esse talento... Você tem essa luz também! Eu acho que você só vai ter sucesso! Porque você é muito iluminada! Obrigada! Eu desejo muito sucesso! Eu quero que todo mundo... Todos os meus seguidores curtam! E olha, divulguem o trabalho dela! Eu estou ansiosa para conhecer esse trabalho novo dela! E eu mesma vou divulgar, gente! Porque quando eu sou fã eu divulgo mesmo! Eu não divulgo só comida! Eu divulgo coisa boa! É coisa boa comigo mesmo! É isso! Né? Um beijo! Obrigada, gente! Quem gostou, curte! Se inscreve no meu canal! E deixa um comentário aí! Olha! Todo mundo seguindo a Angela Sou! Um beijo, gente! Obrigada!